Rapaziada, se liga nesse dia, mano. Que dia lindo. Na verdade, esse fim de tarde é muito lindo porque, mano, não tem nenhuma nuvem nesse céu hoje. E, rapaziada, hoje a gente tá na época de quarentena, tá ligado? A gente já tá passando por isso já faz vários dias. E tem um menino que não sai da sinuca. Mano, eu tô bom demais na sinuca. Ah, mal menos, né? Eu já tô campeão da casa, né? É, porque eu perdi. Nos campeonatos eu tô, né? Se eu não tivesse perdido no campeonato, seria o melhor. Eu tinha ganhado. É. Mas o ganhador que ganha. Rapaziada, é o seguinte, mano. O que a gente tá vivendo nessa quarentena? Fome e falta de comida. Na verdade, hein, não? E a gente que tá acostumado a pedir iFood... Só na base do iFood. É, então. Só que hoje eu não queria comer iFood. Só, só. Moleque... Nossa, tá bom, tá bom. Agora eu vou te propor um desafio. Eu fiquei sabendo que o drive-thru... Não, o drive-thru do Burger King tá aberto. Tipo assim, as coisas, rapaziada, estão se normalizando, pouquinho a pouquinho. Antes tava tudo fechado, agora as empresas começaram a abrir só o drive-thru, tá ligado? Só pra entregar ou pra pedir sem contato físico. Tipo, você pede, mas tipo... Você não fica no local, você fica dentro do carro, pede a comida e vai embora. Então... O que que eu vou fazer hoje, Renan? Comprar comida pra nós. Desafio do cartão no drive-thru. Não, vamos, mano. Você tá com fome? As vezes eu paguei. Não. Eu paguei tudo. Aquela vez você pagou, mas quando eu vou e você não vai, eu pago. E você é o que vai pagar esse desafio. Mas eu não desconto. Eu paguei pra você lá no... No Burger King do... No Burger King do Aurora, mais longe daqui. Aham. Eu paguei já... Que mais que eu paguei? No Burger King do Shopping. No Norte. Ah, nunca tá aí, nunca tá aí. As duas vezes que eu participei, as duas vezes eu paguei. E nem uma vez foi de graça. Aí depois quando eu vou e de japonês, eu vou e do cartão. O japonês eu não gosto. Eu não gosto. Eu vou ver quem tá com fome. Pra gente poder ir. Todo mundo. Todo mundo vem com fome aqui. Vamos lá ver. Deixa eu ver. Olha lá, vocês aqui, ó. Viu? Comendo. Renatinho, Renatinho. Tá pedindo aí food ou tá fazendo o quê? Eu tô de louco com a minha irmã, velho. Mano, eu tô indo no Burger King agora. Porque o drive-thru abriu. O drive-thru. Você tá com fominha mesmo? Na moral? Não. Também. Tá? Você pode fazer? A gente vai fazer um desafio do cartão. Não, não. Não, desafio do cartão. Vamos lá, desafio do cartão. Eu perdi até fome. Não, ó. Se cair no meu cartão, eu pago. Mas cai no meu. Mas você pode pedir... Calma, peraí, ó. Tô pagando os boletos, Dani. Tá pagando boletos. Eu não consigo pagar esse dinheiro por falta de... Dinheiro. Mano, eu tô quebrado, viado. Mentira. Mano, Dani. Renato. Então, eu coloco dois cartões meus. E você coloca só um. Eu achei que o Gustavo Lima, ele tava zoando a live dele. Quando ele foi que tá quebrado. Mas tá difícil, mano. É, eu só. Eu gastei... Mano, calma. Vamos mostrar a minha conta pra você, Léo. Não, não vem chorar no meu vídeo, não. Que você vai pagar do mesmo jeito. Vamos mostrar. Aqui, ó. Pra você. Vamos ver. Vamos ver. Não, não, não. Aqui, ó. Tá, pega, gente. Não, eu tô com dó de você. Mas eu não tô com tanta dó. Porque se cair, você passa no crédito. Não consigo pagar o meu terreiro, viado. Ah, mas é que é caro, né? Vamos lá, desafiozinho do cartão. Só um x-salado, tá bom. Um x-salado, Dani? Não, tá difícil as coisas. Dani. Ó, se o seu irmão pagar... Ah, você não vai acreditar. Caiu na conta hoje. Caiu na conta, vai descontou. Ah! Não. Ele tá chorando já, né? Vocês podem perceber que ele já não tá querendo pagar nada. Mas o filho do cartão é isso. Vamos dar um crédito especial, Dani. Pô, o crédito especial é bom, hein? Deixa eu ver. Então, eu... O que foi? Eu pedi um dinheiro prestado pra Dani. Daí, ela me passou um dinheiro prestado. Aí, em vez de cair no saldo, se botou um crédito especial que eu já tinha gastado. Ah, Renato, vamos... Pera, me peça mais mil aí. Você vai gravar o desafio do cartão? Vamos lá, então. Graça, caralho. Mano, o desafio do cartão... Renato, peraí. Você tá chorando de barriga cheia porque você não paga o desafio do cartão. Você tem sorte, viado. O único que paga o desafio do cartão é eu e o Renan. Eu e o Renan que paga o desafio. Então, beleza. Então, eu não vou pagar hoje. Não, você nunca pagou. Que dia você pagou? Uma vez. Uma vez. Uma só. R$700,00, mano. Ah, para! Eu não tenho... Você não tem a minha conta, você viu? Eu tô pedindo pra eu precisar pra minha irmã aqui, viado. Não. Eu vou chamar mais alguém que quiser participar. Cheguei, cheguei na minha... Mano, cheguei quietinho. Você ia roubar a minha comida de novo? Não, nós vamos fazer o seguinte. Ai, minha mãe acabou de arrumar, Léo. Não importa. Ai, ficou contra a luz. Deixa eu vir pra cá. Vira pra cá, Gui. Ah, vou virar aqui, ó. Isso, Gui. Isso, Gui. Isso. A gente tá indo agora no drive-thru do Burger King porque abriu. Mano, abriu o drive-thru só do Burger King, aham. Caraca, que da hora, mano. Vamos lá? Que isso aí? Ai, ai! Hein, vamos lá? Ah, sojou tudo, Léo. Vamos. Você é mancada? Eu quero comer um x... É desafio do cartão. Você pode pedir o que você quiser. O que você quiser, você pode pedir. Você quer ir no meu cartão? Você quer ir no seu cartão, você vai ter que pagar tudo? Mano, você é mancada? Vai, eu vou. Eu tô soando. Mas é por isso que eu gosto do desafio do cartão, mano. Eu tô com muita fome. Vou pedir tudo o que eu quiser comer. O Gui, você tá com fome? Mano, eu tô média fome. Média fome? Dá pra comer uns dois. Mas você vai pedir tudo o que você quiser comer. Até sorvete você quiser. Você não quer comer nuggets, você não quer comer nuggets. Pode pedir. Ai, tá bom. Porque se cair no meu cartão, eu vou pagar. Vamos, Renan. Vamos lá, que eu tô com fome. Vamos. Vamos, Gui. Ó. Oi. Eu vou ser um vídeo. Eu ia esquecer a carteira por esquecer. Eu vou lá pegar. Não, pode pegar. Mas se passar no meu nome... Se ferrou. Galera, eu vou ter que passar no crédito, mano. Humildade mesmo, cara. Ih, que praga esse mês. Eu tô precisando três vezes por dia, mas tô tendo fome. É, não. Vamos. E eu continuo aqui na sinurana. Não. Ó, massa, eu sou muito bom. Olha isso aqui, ó. Ó. Meu Deus do céu. Baianinho de malar que me espere. Última. Última. Ó. Meu Deus do céu. Não, tá empolgado, menino. Jesus. Olha isso aqui, Léo. Vamos ver, vamos ver. Mentira. Mentira, mentira. Olha isso. Ai, eu fumo. Vamos nessa. Ai, que pra soltar. E vamos, vamos. Às vezes funciona, às vezes não. Funciona, que eu quero mostrar no meu vídeo que isso aqui funciona, filho. Liga, Camaro. Ih, filho. É controle de voz. Ó, desafiantes do coisa. Tá tudo aí. Renato vai dirigir. Mano, o bagulho... Não, eu vou na frente. Eu vou na frente. Quem tá com fome aí, fala eu. Eu. Eu também tô, mano. Ai, meu cu. Mano, vamos. Vai sim, mano. Vou abrir o portão pra você, Rezin. Aí, abriu, ó. Faz tempo que eu não piloto Camaro, mano. Aí, ó. Já tô deixando você piloto, tá? Só legal, né? Eu sou um amigo sem plair. Não, sei. Se cair no meu carro, eu cumba também. Só não quero cair. Ai, meu cu. Não, não tá nem com meus carros, porque eu não tenho gasolina. Ah, Renato. Não. O que que aconteceu aí, Renanzinho? Você perdeu um feixe do cinto, mano. Por quê? Tá sujo cheio de merda. Caraca. Pô, fez pedaço duro, mano. Eu vou aqui. Aqui. Não tem como, mano. Mano, é porque você sentou em cima, né? Eu vou pegar um parqueirão com queijo, mano. Ah, pô, que que é isso? É bolinha de gude, mano. Mãe, não serviu demais. O Renato, na moral, quanto tempo, quanto tempo você não dirige um camaro? Vai ter, mano. Tô comendo, viado lá, mano. Não vai passar nem no creche, o bagulho tá feio, mano. Não, você não quer a do Renato tá chorando? Se sim, minha carteira. Não, não vem, não. Renalinha, tá vendo ali. Eu vou pedir um quarteirão com queijo. Eu não consegui pagar o meu terreno, viado. Ah, Renato, também? Terreno custa quanto? O que é isso? Tem 10 mil. Renato, não faz isso? Viado, tá feliz. É, na. Esse dia tá feito pra mim. Se você quiser, eu vendo a minha câmera, eu empresto o dinheiro pra você rir. Aí, aí, isso que eu falo, né? Mentira. Rapaziada, chegamos, se liga. É Burger King ou McDonald's? Burger King, Burger King. Ah, bom, então não tem quarteirão aqui, então, né? Não, eu vou pedir o mais caro, porque se eu me fuder... Aqui, rapaziada. Se eu me fuder, eu me fudo gostoso. É? Mano, chegamos, ó. O drive-thru tá aberto. Mega stack é 4.0. Tem pouco carro. É, eu quero isso aqui, ó. Meu amigo, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, na moral, eu nem sei o que a gente vai pedir. Eu quero um sobremesa, eu quero um lanche, eu quero batata, eu quero maionete de dobro. Eu quero refrigerante um monte. Mano, na moral, chegamos, ó. Peça aqui. E o desafio do cartão vai começar agora, ó. Todo mundo já tirando seus cartão daí. Sabe o que eu gosto do Burger King? Hã? É, eu quero propaganda. Grelhado no fogo como churrasco. Parece que eu tô me gostando. Aliviado, ali na frente. Olha, mano, esse aqui é o melhor, mano. Ó, 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 esse aqui, ó. Rodeio 3.0 é o melhor, mano. Vem esse aqui. É, 3 Mega Stalker Shadward 3.0. Tony Stalker. 3 Mega Stalker Shadward 3.0. Qual é a minha vida? É, tudo Coca. Peps, não tem 3.0. Também 4.0. É Pepsi? É? Eu não sabia. Não sabia que tinha qualquer dia veio Coca, viado. Não, acho que não veio Pepsi. Então, vem tudo Pepsi, então. Ó, você pediu 3 só, ó. Tem 4.0. É 4 Mega Stalker. 4 Mega Stalker Shadward. Tudo batata cheddar com bacon. Vai ficar mais caro. É, 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 é. 4 batata cheddar? É. 4 batata cheddar e bacon. Meu Deus, haja batata no mundo. Pega mais, pega mais. Ó, o Gui falou que nunca comeu tiquininho. Nuggets. Pega nuggets. Todos com batata de cheddar e bacon. Isso, é da grande. A média ou a grande? A grande. Da grande. A cara. Ai, já comenta essa mancada, vai. Não, na moral, véi. Tô... Ô, Renato. Toda vez que eu participo, eu pararia duas vezes. Todas as vezes. Não, eu tô mais, eu já paro mais uma. É, mano. Nel, acho que só a vida. Tá, valeu. Pega a maionese. E maionese, mano? Umas 4. 8. 8. Isso. Isso. Então, indo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, chegou o momento. É aqui. É aqui, na hora de pagar, mano. É na hora de pagar agora, Renato. Todo mundo já tirou o cartão do bolso. Falei pro tio, perdão? Nossa, viado. Boa tarde. Ó, não vai mostrar os números rígitos, hein? É. Tá, Renato, no cartão. Ó, vê se o Renato colocou o dele. O Renato não colocou. Ai, meu Deus. Coloca certinho, vai. Oi? É débito, mas, moça, nós estamos fazendo um bagulhete aqui, ó. É o desafio do cartão, nós estamos em quatro. O cartão que você escolher... Nossa do céu. Deixa eu ver se tem quatro cartões aqui mesmo. Tem quatro, caralho. Tipo, você escolher o meu, eu pago, tá ligado? Ó, moça, chacoalha bem. Ó, tá os quatro aqui. Chacoalha bem. Não escolhe esse aí que você tá rendendo, não. Escolhe outro. Ai, meu Deus. Não, não. Leu o nome, eleu o nome. Leu o nome. Qual o nome? Leonardo. Ah, não. Ah, não. Não, não. Não, é no crédito, isso. No crédito. Ah, não, mano. Te amo mesmo, meu. Te amo, meu. Ah, viado. Quanto é a senha, não? Até que filha, mano. Quanto é a senha, não? É no crédito. É no crédito, mano. Não tem dinheiro. Puxa, coitado. Ah, mano. Vai mostrar a senha. Calma, Renato. Calma, Renato. Qual que é a senha, não? Ó. Ó. Sem correta, velho. Ixi, marinho. Ó, eu faço. Vai. Ah, meu Deus. Ah, mano, fiquei triste, mano. Cadê meu cartão? É verdade, meu. Cadê meu cartão aí, pelo amor de Deus? Nossa, que viado. Ah, mano. Mano, eu tô muito feliz. Mano, ainda bem que você me chamou, viu? Nossa, eu tô com uma fome. Ah, mano. Ainda bem que eu não paguei, mano. Ah, você é muito demais, velho. Ah, na moral. Mano, já é, sei lá, a sétima vez. Ó, já caiu o cartão de dinheiro. Mano, mano, não é combinado, velho. Te amo, moça. Moça, você acabou com a minha vida, moça. Você deixou alguém triste e três felizes. Valeu. Ah, já que o Léo tá pagando. Vamos. Passar de novo. Eu quero ir lá, eu quero ir lá. Não, ó, mano, na moral. Nossa, minha. Ah, eu fiquei meio... Mano, na moral. Eu fiquei muito triste, mano. Mano, eu já vi assim. Mano, quanto que foi? Nem sei, mano. Certo e noventa e pôs. Nossa, que calor. Quanto que pagou? Peraí. Certo e noventa e sete. Mano, primeira vez. Mano, cento e noventa e cinco. Que azar da pô. Mano, vai tirar a thumb correndo. Bom, já tirei a thumb, já peguei aqui os refricos. Tá triste? O Léo tá falando até meio baixo. Não, tô triste, mano. É a primeira vez, é que eu vou comer de graça. Não, eu sempre, sempre pago, mano. Eu falei, Renan. É a primeira vez que eu tô participando. É a primeira vez que eu tô participando e não tive que pagar. A primeira vez que eu participei, paguei. A segunda vez que eu participei, paguei. A terceira vez, um tonto pagou. Ô, Rê, na moral. Você nunca pagou um, mano. Você pagou um só, mas tipo assim, de vinte e cinco real. Dois lanches, hein. Eu paguei duzentos, mano. Paguei duzentos, né? Ah, mas se for pagar, ô, Léo. Ah, mano, o Léo chorou tanto no vídeo no começo. Eu queria tanto que fosse ele, mano. O seu perdedor da perda. Perdi até meu cartão, minha carteira. Não, eu tô vendo um lanche de um tonto. Meu, daqui, daqui, tudo. Não, não vai comer agora, não, hein. Meu pai amado, mano, mas... E a maionese, tá vendo? Ah, a maionese tá aqui? Fechou. Obrigado, viu? Batata, vocês pedindo mais batata? Eu botou um quilo de batata? Mano, na moral, Rê, mano, pode comer à vontade. Porque na próxima vez, na pro... Só imagina uma coisa, viado, ó. Eu vou de porte, espero receber, eu vou de porte, ali. Fazer um vídeo. Nossa! Vou pedir longe pra todo mundo na casa, só que o desafio vai ser eu e você. Não, sai fora. Aí, cai em mim. Aí, cai em mim. Ah, mas cai em você, é mais que obrigação, né? Já paguei sete vezes. Renato de Otam, gostou do que fazer um vídeo. Não, eu quero gravar esse vídeo, desafio do cartão no carro do meu amigo. Eu adorei. Não, eu vou gravar esse vídeo. Não, esse vídeo é meu. Eu quero gravar esse vídeo. Eu tive essa ideia primeiro, sai fora. E eu quero comer meu lanche, dá meu filho. Fui de porte no drive-thru, é meu vídeo, mano. E eu quero só comer o lanche que for no drive-thru. E eu quero esse vídeo, fui de porte pro amigo no drive-thru, ele falou tudo. Eu quero só comer o vídeo. Comer o lanche com os amigos. Ah, ia ser. Fui de bicicleta autorizado, só mais um milhão. Não, eu quero comer o lanche. Mano, eu posso ter o direito de comer de cada um, né? Que eu tô pagando. Não faz parte do desafio, Léo. Faz sim. Mas eu reparto. Porque eu sei que eu vou roubar o seu também. Ah, eu já fiz esse vídeo. Já fumo gravitud de bike, mano. Eu tô ferrado, mano. Na moral. Ah, já gastou, já. Já gastei mesmo, né? Foi tão gostoso, mano. Viado, eu tô amando dessa batata, viado. Tá pica, mano. Sabe o vídeo? Sabe o que é o nome dela? Não, viado. Sabe o que é o nome dessa batata? Sabe o que é o nome dessa batata? O quê? Kid Batata. Mano, olha aqui, ó. Tá vendo esse Camaro aqui, rapaziada? Eu quero comprar ele. Não, Léo. Ali, ó. O que eu quero comprar, ó. O quê? Lamborghini. Por isso que ele não tem dinheiro, né? Olha lá, mano. Lamborghini, que louco. Olha lá, o Léo quer um Camaro. Ele quer um Lamborghini. Tem um R8 atrás da Lamborghini, lá. Sério? Eu quero um Camaro. Nossa, um R8 branco, cara. Tá até lavando, ó. Ele ali é nítico. Nossa, é biturbo, mano. E tá rebaixado, parece. Tá mesmo? E eu quero ir aquele Uno ali, ó. Dos Novos. Mano. Ó, coisa mais linda. Batata de graça é outro sabor, né, mano? É, né? Mais gostoso, mano. Também eu vou meitar com gosto de azedo. Rapaziada, eu vou chegar em casa ali, vou comer meu lanche. Cara, vamos fazer um desafio de cortar no sex shop? Vamos, mano. Vamos ver quem compra o maior... A ursinha? Vamos dar com a ursinha pra meu namorado. É, estamos chegando em casa da já. Aí eu vou comer meu lanche, que vai estar com gosto de azedo. Meu amigo, eu vou estar com gosto de ouro, né? Gato, eu não poderia pagar hoje, não. Poderia, mano. Eu não tava com dinheiro, cara. Não, não, eu também. Seria injusto se eu pagasse, mano. Eu também? Eu paguei todos os dias. Só eu pago... Mano, comenta aí nos comentários, que é onde comenta. Comenta aí. Eu que pago todas as... Eu que pago. Comenta, eu paguei mais ou o Renan pagou mais, mano? As duas vezes que eu fui, as duas vezes eu paguei. Eu fui todas. Todas as vezes que o Renan pagou, eu paguei o resto. E aí não paguei mais. Então, mano. O Thiago também nunca pagou, mano. Vou trazer o Thiago no próximo desafio, ele vai ter que pagar. Ah, mano, eu me ferrei fazendo desafio do cartão, velho. Ah, sim, tu quis fazer, né? Eu quis abusar dos meus amigos, né? E parece que o que foi abusar fui eu. O feitice virou contra o feiticeiro. Mano, eu tava em casa de boa. Você tinha R$200,00 na sua carteira. Tinha. Agora tem menos R$200,00. Ainda bem que eu passei no creche, então eu vou pagar só mais quilos. Sabe o que dá pra você fazer com R$200,00, mano? O que? Um monte de picha de sinuca no bar. Tô viciado, né? Tá, velho. Eu vou... Eu vou ir pra casa. Galera, eu chego lá e vou comer meu lanche. Bom, rapaziada, cheguei já em casa. O Camaro tá entrando. Tá animado. Tô triste. Você vai te dar uma nota pra mim o tão bem que eu dirigi, mano. Mano, você dirigiu bem. Só o meu azar, que foi muito azar, né? Mas eu quero comer, tô com fome. Eu acho assim, você ganhou uma moral hoje comigo, Léo. Não, claro que eu ganhei. Paguei comida pra todo mundo. Tava de todo mundo dormir comido hoje. Nossa, mano, dirigi um Camaro e não ganhei um lanche. O dia não pode ficar melhor que isso. Aqui, ó, segura aqui, ó, forgadão. Seguro? Hoje eu tô reclamando, né? É, tá reclamandozinho. Tô aqui, ó, vidão. É, mano. Eu quero batata. É tão legal reclamar. Desculpa. Pega aqui, ó, forgadão. Sai daí logo, vagabundo. Quero comer um lanche. Quero ir no chinelo, caralho. Ah, vai se ferrar. Tchau. Vou comer meu lanche que eu paguei. Mano, tenho um lanche nervoso pra comer. Muito nervoso. Mano, existe lanche melhor que esse aqui, velho. O que que eu fiz, ó? Eu trouxe aqui o meu que eu comi o que eu fiz aqui. Ah, mano, só não troca pelo meu, né? Vou pegar uma manata. Ué? O Renato tá comendo dois? Hã? Nossa, mano, olha que louco essa batata. É, eu vi batata aí. Hum, que delícia. Leão, olha o que o Renato fez, mano. Te juro. Ele falou que ia fazer isso, velho. Ele falou que ia fazer isso. Nossa, mano. Ele jogou pelo seu? Eu falei assim, nossa, que batata leve, viado. Tá meio estranho. Não, galera, eu falei assim. Ah, mano. Tá lá. Ó, o Gui pode tá desanimado com a batata dele. Mas imagina eu que paguei tudo, né? Eu vou pegar até os meus já. Qualquer um é o seu. Vamos pegar uma batata, pegar meu lanche. Minha batatinha. Meu lanchinho. Gastei 200 reais pra comer isso aqui. 200, né? 195 reais. Você ia fazer maldade comigo, né? Não ia. Tô pra não dançar. Ó. A minha cara de quem ia fazer maldade com alguém. Te paguei um lanche. Obrigado. Quer batatinha? Não, pra comer. Bom, três de nato. Hum? Maionese. É mesmo, cadê a maionese? Levou um golpe, mano. Levou o golpe. Vou trocar o título já. Levei um golpe do burguetinho. Cadê a maionese mesmo? Gorda a maionese. Vê se não tá lá, Gui. Lá na sacola. Vou ver. Ele vai pegando todas as coisas dele. Você traumatizou seu irmão, velho. Você trocou o lanche dele. Tá gostoso do lanche, pelo menos? Que eu paguei por 200 reais que você não tem dinheiro pra pagar o seu terreno. Porque você tá postando 3 hits por dia e ainda não tá super faturando o tamanho de dinheiro que você gasta toda a sua vida. Porque você comprou um Porsche conversível, biturbo, V6, SS Line. Mano, eu fui muito pobre na minha vida. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma bike. Então, se eu quero comprar um Porsche, eu vou realizar meu sonho, mano. Mas, e... Mas, e... Mas, e... Mas, e... Eu sou os caras. Ah, eu? Fala do meu mal. E dá duas maionese. Eu que paguei essa maionese também. Eu paguei tudo, na verdade. Tudo que vocês estão comendo aí, eu vou falar que eu paguei. Porque eu fã que eu paguei. Não, tipo assim, agora eu vou falar sério. Eu vou fazer um desabafo aqui. Fala. Eu vou ficar jogando na cara aqui. Não, não tô jogando na cara. Eu duvido se você tivesse pagado esse lanche. Você não ia falar que você pagou. Porque, realmente, você teria pagado se você tivesse pagado, não é? Então, é que eu paguei. Se eu não tivesse pagado, eu estaria rindo igual você tá rindo, comendo. Você foi numa fé, que eu ia pagar. Eu fui, mano. Eu já fui com sorriso na cara. Eu acho que eu não posso me precipitar nesses vídeos, velho. Não, mano. Bom, já que eu já paguei mesmo, eu vou comer aqui. Já deixa o like no vídeo aí, rapaziada. Pra mim ser recomendado no YouTube e ganhar descense em cima desse vídeo. Porque, senão, eu não vou ter dinheiro pra comprar mais lanche com os meus amigos. Vou parar bem a câmera aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Aí, ó. Tá bacana, tá bonito. Vou comer. Você vai deixar o like no meu vídeo? Não, já já vai. Pra recomendar e ganhar descense. O que que é isso? Dinheiro. Cadê meu lanche? O lanche é o seu, cada um tem o quê? Esse aqui é o meu. Pô, você tá reclamando também hoje, né? Ah, eu nunca paguei 200 reais. Nossa, tá jogando a cara lá. Nossa, por causa do lanchinho. O quê? Por causa do lanchinho, você vai desfazer uma amizade de anos. Por antes, eu. Cada um compra um lanche com esse jeito, para a amizade, porque... O que importa é que eu tô comendo lanche de graça. Sai da minha sinuca. Sai daqui. Tô comendo aqui. É louco, mano. Tô vendo o Renato comer o lanche. Eu até parei de comer a batata, porque dá uma mordida nesse lanche aqui também. Mano, eu quero postar esse vídeo. Ó, eu vou... Eu postei um no meio-dia. E eu vou postar uns 6 horas da tarde, na hora que vocês estiverem no jantar. Sabe por quê? Se vocês estiverem comendo o almoço, na janta. Vocês vão ver eu comer o lanche. Vocês vão querer comer também. De graça, é de graça. Meu almoço preferido, então é melhor. De graça. O que foi de graça aqui, mano? Você disse, cara. Você sabe que pagou o tom? O mangá que pagou é muito seu amigo, né, mano? Fala pra você. Joguei. Mano, eu vou comer o meu lanche. Tá muito bom. Deixa o like, mano. Deixa o like. Tá bom, hein? Meu amigo. Meu Deus do céu. Tá muito bom. Comi. Comi muito. Na verdade, eu comi pouco, né? Se eu tivesse comido os 200 reais que eu gastei, ia ter comido mais. Mas o importante é que o desafio do cartão tá cumprido. Tá bem feito. Meus amigos, meus amigos, meus meninos. Estão satisfeitos? E é isso que importa, parceiro. Próxima vez eu vou ser menos olho gordo. Vou pegar menos que todo mundo. E tomara que não caia em mim, né? Eu acho que tá acontecendo essas coisas comigo porque eu tô pegando tudo. Tô querendo comer tudo. Pegando tudo do grande, batata grande, lanche grande, refri grande. Olha o que tá acontecendo. Tá caindo em mim pra me aprender. Já aprendi, tá? Já aprendi. Não vou pedir mais grande. Vou pedir só do pequeno. Porque quem pedir grande vai se ferrar. Tomara que, da próxima vez que eu for gravar, não caia em mim. Vamos ver se os moleques comeu e estão satisfeitos. Rezinho, satisfeito? Satisfeito mesmo? Mano, tô até muito cheio, gado. Tá até desanimado igual eu, né? Tô desanimado. Imagina que você não pagou 200, né? Não, tá desanimado. Valeu, Léo. Valeu, Léo. Mano, vamos gravar mais, da próxima vez? Tipo... É, deixa eu dar uma... Mano, vai uma semana pra digerir esse lanche aqui. Mano. Vou ver que os moleques, eles estão desanimados igual a gente. Tá vendo, né? Tá vendo, né, Dri? Tô vendo. Seu filho acabou de fazer eu gastar 200 reais. Por quê? Eu tô mostrando a câmera. Mano. Eu comprei câmera que eu não preciso cagar esse lanche, não. Ai, agora, ó. Bonito. Tá satisfeito, Neve? Eu tô, mano. Com o buchinho cheio. Eu também. Eu não ia conseguir comer tudo, mano. Ficou assim. Sério? Vai ficar pra mais tarde. Vou dar pra sua mãe. Vou dar pra sua mãe. Vou dar pra sua mãe. Eu tô desanimado já. Comi muito, já desanimei. Gastei 200, tô mais ainda. Vou ver com o Guil. Gastei. Esse menino conta. Não mereceu, né? Mano, tô com o buchinho cheio. Muito cheio. Muito. Buchinho cheio. Bolso vazio, né? É, fazer o Guil. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Gui? Gui? Onde você tá? Estou vazio. Estou vazio? Estou vazio? Estou vazio? Tá com o buchinho cheio? Estou. Gostou? Não estou vazio de nada. Já está cagando. Ô, Renan. Mano, o Gui está fazendo cocô de porta aberta, né? Ele falou assim, Gui, comeu bem? Comi. Tá de buchinho cheio? Estou. Estava fazendo, escovando dente. Na hora que eu abri, assim, ele está assim. Mentira, Gui. Ele está assim. Sério? Você não caga, né? Não, mas depois que comeu, eu acho. Mas sabe o que eu fiquei imaginando? Ele deve ter comido tudo tão rápido, mano. Que já deu o remédio inteiro. Não, não estava cagando, não. Estava assim, Gui. Não, Gui. Não, Gui. Pera aqui, já nem deu tempo de limpar essa borda. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, Gui. Mano. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostaram desse desafio do cartão, já deixem muito o seu like. Se inscrevam no canal, se você não foi inscrito, demorou. Se vocês quiserem mais desafio do cartão, mano, deixem nos comentários que o Renan vai pra cá na próxima. Acabou. Acabou de falar, ouvir falando agora. Valeu, falou. Fui. E aí E aí E aí E aí